Olá! Ache e ache? O gabe? Hame? O gabe? O gabe? O gabe? O gabe, o gabe. O gabe? O gabe? O gabe? Hame, come. Gela. O gabe? O gabe, o gabe. Quanto ele entregar ou irmão corres. Ele tá das esperando! Agora inscreva em nosso canal. Um, está passando aqui, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso?